Olá, eu me chamo Larissa e fiz esse trabalho juntamente com Maria Fernanda, Wallace, Unaine, Érica, Carla Beatriz, Xenove, Thaís, Sara e Maria Nayane. O trabalho é intitulado Cenário Epidemiológico da Febre de Void no Nordeste no período de 2015 a 2019. A febre de Void se trata de uma infecção bacteriana aguda restrita somente aos humanos com grande escala mundial que pode ser transmitida através do consumo de água e alimentos contaminados com a salmonella entérica grano negativo do sorotipo tipe de forma imediata. Esta patologia vai estar diretamente ligada aos baixos níveis socioeconômicos e particularmente em regiões com precárias condições de saneamento básico. Seus sintomas clínicos incluem febre alta, bradicardia, esplenomegalia, hepatomegalia e dor abdominal além de manchas rosadas pelo corpo. Esse quadro clínico pode ser agravado recorrente a outras doenças febreis e caso não tratada adequadamente. Essa doença pode levar à morte. Por isso que ela é considerada uma doença de notificação compulsória. No Brasil, essa doença de forma endêmica vai estar concentrada principalmente na região norte e nordeste onde as condições de vida são mais precárias com alguns surtos esporádicos nas demais regiões o que enfatiza ainda mais a importância da educação em saúde para a população. Este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento epidemiológico sobre a febre tifoide no nordeste no intervalo de 2015 a 2019. Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo, quantitativo e descritivo. Os dados foram disponibilizados pelo sistema de informação de agravos de notificação, o SINAM e as variáveis utilizadas no trabalho foram o número de casos e o estado com recorte temporal de 2015 a 2019. Bom, de acordo com os dados disponibilizados pelo SINAM, foi obtido um total de 47 casos de febre tifoide que foram confirmados somente no período de 2015 a 2019. Então, os casos notificados foram distribuídos geograficamente, onde a Bahia foram notificados 21 casos com 44,67%. Alagoas, com 6 casos notificados, que representam 12,8%. Ceará, com 3%, que representam 6,4% dos casos notificados. Paraíba e Rio Grande do Norte, com 2 casos notificados, que representam 4,3%. Pernambuco, com 11 casos notificados, representa um valor de 23,4%. Enquanto Piauí e Sergipe, com apenas um caso notificado, representa um valor de 2,1% de casos notificados. Enquanto Maranhão não apresentou nenhum caso confirmado de febre tifoide. Bom, então foi possível, com os dados foram possíveis observar, que Sergipe e Piauí foram quem apresentaram o menor índice de prevalência de casos notificados, constando apenas um caso nos dois estados, que representa um valor de 2,1% dos casos. Enquanto a maior prevalência foi no estado da Bahia, com 21 casos notificados, representando 44,67% dos casos. Seguido de Pernambuco, com 23,4% e Alagoas, com 12,8%. E como conclusão, portanto, dos estados do Nordeste brasileiro, a Bahia apresentou o maior índice. Isso pode estar relacionado com o déficit de saneamento básico e a proporção dimensional, já que a Bahia é o maior estado do Nordeste brasileiro. Os resultados deste estudo, ele contribui para a vigilância epidemiológica, para auxiliar nas formas de prevenção e controle da febre tifoide, e assim amenizar as taxas de prevalência epidemiológica dos estados do Nordeste brasileiro. E agradeço a todos que assistiram até aqui. E agradeço a todos. E agradeço a todos. E agradeço a todos. Obrigado.